O corpo do caseiro Nilson de Souza 45, conhecido como Chapolin, foi encontrado carbonizado na manhã desta sexta-feira, 5 de julho, no sítio em que trabalhava, no quilômetro 9 no ramal do Pau Rosa, na rodovia BR 174. O morador das proximidades foi até a residência chamá-lo para trabalhar e encontrou o Nilson morto. Ao entrar a gente constatou que havia queimadura durante o quarto que ele se encontrava, estava tudo carbonizado, tinha material, papel, jornal, tudo por cima dele. Segundo Lucilene de Souza, irmã da vítima, ele era usuário de drogas e tomava conta do sítio há pelo menos sete meses. Envolvimento eu tenho certeza que ele tinha, que ele chegava e falava, envolvendo com droga, isso sim eu sei que ele tinha. Ele era usuário, né? Não era, mas aí eu, pra cá, não sei o que aconteceu, eu pego pra cá, não. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga a autoria do crime. Com qualidade.